Se tu vences o que eu vejo no buraco da parede A cobra na sarveira e o sardo na cana verde E o sardo na cana verde, olai, 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 olai Se tu vences o que eu vejo no buraco da parede Se tu vences o que eu vejo no buraco da parede A bater com toda a força, a bater com toda a força Olai, 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 olai Olá, olai, 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 olai Olá, olai, 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 olai Olá, olai, olai, olai Olá, olai, olai, olai Olá, olai, olai, olai Olá, olai, olai Olá, olai, olai Olá, olai, olai Olá, olai, olai A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Pedrinha, desta calçada, levantei-me o dia e me veia, Dei-vos-te a ceia de noite, que eu de dia venho cheia, que eu de dia venho cheia, oh ai, oh bari, oh bari. Música Pedrinha, desta calçada, oh bari, oh bari, oh bari. Música 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 Minha avó quando morreu, viveu com o cu aberto, Minha avó quando morreu, morreu com o cu aberto, me deixou em treinamento, um peiro pra cada neto, um peiro pra cada neto, oh bari, oh bari, oh bari. Música 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 Música